Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, eu sou terapeuta holística homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais uma medicação da homeopatia. Eu vou falar do malandrino, que é uma homeopatia feita a partir do tumor da pata do cavalo. Ela é muito boa para ser usada no tratamento de sarampo e varíola, até como prevenção. E para tirar os maus efeitos da vacina, ou aquela cicatriz que é causada pela vacina, ela vai ser uma boa indicação. Mas trata também impetigo, abscesso, suor intenso nos pés com cheiro cadavérico, inflamação do tecido celular, unha e pés, ruído violento nos pés ou nos dedos, pele ressecada, áspera. Trata também rachaduras muito dolorosas nos pés, principalmente com sangue, ou a fossa nasal em carne viva. Então isso tudo vai ser indicação desse remédio. Então eu espero que eu esteja ajudando vocês. Meu nome é Debra Leone, sou terapeuta holística homeopata, também trabalho atendendo com baralho cigano. O atendimento é online, pela chamada em vídeo. Então até o próximo vídeo.